Atenção, atenção ao plantão do pandão! É isso galera, vocês estão vendo certo? Última hora, cheguei agora da rua e dei de cara com essa informação oficialmente confirmado com gameplay Próximos pokémons a chegar no Unite vão ser o Mimikyu como versátil e o Miaus Karata como veloz Acertam assim metadinha, eu tava achando que o Mimikyu seria versátil ou talvez uma guia em lixeira Infelizmente não é um suporte Mas, vamos ao que interessa, realmente foi vazado, vazado ou oficial, não sei porque eu não vi em rede oficial do Pokémon Unite Mas é um pronunciamento oficial, tá? Data do Blaziken chegando a Unite, dia 14 de setembro Setembro-os Mas o Mimikyu chegando a Unite como versátil e o Miaus Karata como veloz A gente já vai ver a gameplay, vamos fazer uma análise depois disso em live Mas como é notícia de última hora, eu não sei porque não apareceu no final do campeonato mundial Se foi revelado hoje Por sinal, o Luminosity duas vezes campeões mundiais Infelizmente, a 0-0 foi de base, né? Mas, parabéns a Luminosity, parabéns a 0-0 também Fizeram uma ótima participação aí no mundial, tá? Mas, vamos lá ao vídeo Eu não sei porque isso não passou no final do mundial Porque literalmente, saiu duas horas depois do final do mundial Seria muito bom isso no final do mundial Mas não foi Vamos lá ao vídeo, tá? Esse aqui é o vídeo que a PokExperto compartilhou com a gente, tá? Se tiver baixinho aí, é a vida Vou até colocar aqui um pouquinho porque eu tô sem fone, então você tá aí na caixa de som Pra não atrapalhar muito, eu tirei o som, tá? Primeiro Pokémon revelado Blaziken, a gente já sabia dele, né? Tá mostrando aqui o skill set dele Aquele foi basicamente o limite dele Que é a troca de instância A gente chute e soco Aí a passiva dele A habilidade do punho e soco Trocou pro modo chute E aqui os golpezinhos A gente já fez uma análise do Blaziken, tá? Então não vou entrar por menores, não Essa aqui é uma habilidade que lembra bastante o Sion lá do LOL E aqui agora vem o próximo Aqui agora já é novidade, tá? Mimikio Confirmado Shadow Sneak Aparentemente ele é uma habilidade que não deve ser Free Hit Ele deve jogar o Shadow Sneak É isso Ele joga o Shadow Sneak e depois pula no cara Deve dar um efeito negativo Aparentemente só deu o Shadow Sneak Isso aqui é o ultimate dele Basicamente ele cobre o inimigo E deve estar dando um dano massivo E também deve dar um CC Não tem muito mais o que ver sobre isso Ele é versátil E por último Miauscarada Que eu vejo contando que ele ia sair há meses, cara E finalmente confirmado Miauscarada e sua linha evolutiva Primeiro Pokémon de pau Deia jogável Tem essa habilidade ali Que ele joga parecendo com uma bombinha Essa habilidade que ele faz um clone E aparentemente ele troca de local Deixa eu dar uma olhada Eu acho que é isso mesmo Lembra bastante a LeBlanc do LoL Aí ele joga a bombinha Aí ele joga um clone Troca de local com o clone O clone explode Lembra a LeBlanc do LoL A mágicasinha E essa ultimate aqui Que lembra bastante o Fiddlestick, mano E tá muito linda essa ultimate Ela desfilando Com um turbilhão de folhas ao redor Não tem data Blaziken vai chegar em setembro Mimikio tá sem data Lifion ou Miauscarada tá sem data Vamos chegar no jogo E lembrando Aqueles vazamentos de habilidades Que a gente viu Lá no vídeo da Super Tids Nenhum deles tá aqui Eu não vi o Trick Room Eu não vi o que parece ser o Slash Eu não vi o que parece ser o Dragon Breath Pode ser a habilidade desses pokémons? Pode Aquela habilidade do Trick Room Combina bastante com qualquer um dos dois pokémons Tanto com o Tommy Mikio Quanto com a Miauscarada Mas a gente já viu aqui Eu acho que Quatro habilidades da Miauscarada A bombinha Aquela jogada de folhas que ela dá E o clone Além da Ultimate Então pode ser que a última habilidade dela Seja a Trick Room? Pode O Slash lá Aquele golpe com duas garradas Provavelmente vai ser do Mimikio O Trick Room também pode ser do Mimikio Porque aquela imagem tava parecendo muito pequena Então essa informação a gente não tem Mas pode ser que aquelas vazamentos que a gente teve Seja de outros pokémons A gente só vai saber Quando a gente puder testar esses pokémons E ver todas as habilidades Ou podem ser desses pokémons mesmo Tá? Então é isso Não tem data ainda Mas essas são as habilidades vazadas Essa é a Gameplay vazada Que não é bem vazada Não é oficial Tá chegando Tá confirmada A gente só não tem data Então espero que vocês gostem aqui Foi um vídeo rápido Acabei de chegar da rua Literalmente Não deu nem pra ver se teve algum outro vazamento Mas eu acredito que não Mas é isso Mimikio confirmado Você que queria ele versátil Tá aí Se você quiser ajudar a gente a fazer uma analisinha depois Comenta o que você acha que são as habilidades Ou aquela habilidade de clone da minha Oscarada Aquela Ultimate dela que você acha que é Qual é a outra habilidade do Mimikio Que parentemente eu só vi o Shadow Sneak Pode ser outra coisa Mas pra mim parece que só foi o Shadow Sneak Mas é isso Deixa aquele like Se inscreve no canal Participa das nossas lives na Twitch E tamo junto Beijão pra vocês Tchau Tchau